Fala galera, antes da gente começar esse 1 vs 5 do Rakim, eu quero trazer um negócio muito legal pra vocês. Eu descobri um aplicativo muito legal, é o OneFootball. É isso mesmo galera, é um aplicativo de graça, você pode baixar tanto no Android quanto no iOS. Eu tenho ele aqui, já vou mostrar pra vocês todas as funcionalidades do OneFootball. É absurdo, sério, é muito legal. Vamos lá. Primeiro de tudo, fiz o site download lá de graça, tanto na Apple Store quanto no Android. Permite a notificação, é claro. E você vai entrar na aba principal de times favoritos. Aqui você pode escolher o seu time favorito, eu sou o Santista, então vamos lá. Santos, aí ele pede, pra não perder as últimas notícias e os próximos jogos, ative as notificações. Bora ativar as notificações então. Ele abre uma série de tabelas das competições em que o Santos vai jogar durante esse ano, ou está jogando. E também mostrando as principais competições do mundo. Então vamos lá, ele tá mostrando aqui, como vocês podem ver, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Paulistão e tudo mais. Como o Santos já perdeu no Paulistão, infelizmente, eu vou escolher aqui Brasileirão, Copa Libertadores, Copa do Brasil, tirar o Paulista, que já acabou. E vou escolher a Liga dos Campeões, que é a outra liga que tá aqui embaixo, como vocês podem ver. Também quero curtir a Liga dos Campeões aí, que também está se encaminhando. Você vai clicar em começar. Assim que ele carregar, ele já vai te dar as melhores notícias do seu time. Como tá aparecendo aqui, Santos 3x2 contra o Santa Fé. O jogo foi ontem no Pacaembu. Foi um jogo absurdo. O Santos garantiu a vitória, é líder do grupo. E já tem notícia. Ou seja, eu tô lá no estúdio, eu quero algo rápido, eu preciso saber de tudo que tá acontecendo com o Santos. Ou com qualquer outro time que você também pode mudar ali e escolher. Eu tenho todas as notícias em tempo real aqui. Então eu acho que isso é muito bacana. Tá aqui, ó. O Lucas Veríssimo nealtece parceria com o David Bras e comemora o primeiro gol na carreira profissional. Tiago Maia e Vitor Ferraz analisam vitórias sobre o Santos. Tem um vídeo do Santos sobre o Santa Fé. Então com o vídeo... Cara, é absurdo o tanto de informação no tempo que tem aqui. Você pode também ir atrás de jogadores, saber que time que ele vai. Se ele tá saindo do Santos pra ir pra outro time. Ou tá saindo do Real Madrid, do Barcelona. Qualquer time que vocês quiserem. Qualquer liga que você quiser. Beleza, galera? Eu vou deixar o link na descrição do OneFootball. Só descer. É o primeiro link que vai estar na descrição. Clique e faz download, porque ele é grátis. Tanto pra Android, quanto pra iOS. E cara, você que ama futebol assim como eu, vai facilitar muito a sua vida. Beleza? Muito obrigado, galera. Clique no link pra fazer o download. E bora pro vídeo do Haki. Valeu! Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou de volta com a série que vocês tanto gostam. O 1 contra 5. 1x5. 1 vs 5. E o convidado da vez é o Hakim, galera. É isso mesmo. Jogador da Pain Gaming. Vocês pedem há muito tempo pra que eu traga o Hakim pra esse 1x5 junto com Papapão, Kami, etc. Eu juro que eu estou tentando chamar esses outros caras que eu sei que vocês gostam. Mas a agenda de todo mundo é um pouco complicada. Hakim, então, vem de Velcos. Irá enfrentar, sempre começando de baixo, os 5 bronzes. Que nós temos aqui uma Morgana. Nós temos uma LeBlanc. Um Blitzcrank. Um Malfaitão. E um Lee Sin. Só lembrando as regras, para o Hakim vencer, ele precisa eliminar os 5 bronzes ou destruir o Nexus pela rota do meio. Lembrando que cada bronze que ele elimina não pode mais voltar para o jogo. Tem que ficar na base parada. Já do outro lado, para os bronzes vencerem, eles precisam eliminar o Hakim somente uma vez ou destruir o Nexus pela rota do meio. O jogo já vai começar. Não se esquece de deixar aquele seu like, de compartilhar esse vídeo. Vamos tentar bater aí 30 mil likes nesse vídeo. Bora que bora. 30 mil likes, então, é a meta. E será que o Hakim vai conseguir a vitória? Vamos lá, então. Chegou a primeira onda de Minions. O Malfaitão ali foi reconhecido. O Hakim está aqui na parte de trás, esperando os minions chegarem. É muito complicado jogar contra os bronzes, porque não tem ban. O ban começa a partir do prata. O ban para o pro player. E sempre tem Blitzcrank. Então, tomar um puxão do Blitzcrank é praticamente uma morte. Por isso que o Hakim toma bastante cuidado ali atrás. Tenta só farmar o que dá. Pegou só um Minion ali, o Hakim, nessa primeira leva. Dois, na verdade. O Hakim, então, fica bem recuado. Vai perdendo outro farm aqui na frente. Tem ali atrás o farm para poder pegar. Agora, com as habilidades ficam um pouquinho mais tranquilo para ele. Mesmo assim, ainda perdeu alguns. O começo do jogo é muito complicado, mas o Velcro, com essa partida da V6, tem muito dano. Seu combo de dano verdadeiro é muito forte. Então, acho que é nisso que o Hakim deve estar pensando em jogar mais para o mid-late game. Chega um trânsito de minions ali debaixo da torre. O pack dá umas travadinhas. O puxão do Blitzcrank passa ali um pouco longe do Hakim. Ele segura os minions da frente. Pelo menos a catapulta, o minion maior. E ainda foca ali para farmar o minion de trás. Mas, não tentando conquistar um pouco de ouro da maneira que ele pode. Os bronzes vão avançando a lane sem muita tática mesmo. Ninguém tenta dar muito zoning para cima do Hakim. O Hakim está level 3. Os bronzes pegam level 2. O Hakim pega level 4 agora. Já tem um combo interessante na mão ali. O Balfaitão, que ainda estava na base, está level 1. Tomou 2 hits da Tui. Perdeu muita vida. Tem que ficar ligado para não ser combado pelo Hakim. O Leblanc ainda entrou. Deu um combo, mas não vai conseguir estourar a marca. E o Hakim vai conseguir recuar. Então, começo de jogo bem padrão. Os bronzes não seguindo muito tática. O Hakim tentando farmar o máximo possível de longe. E se Lissin, bem à frente aí. Acertando até a onda Sônica. Ele foi! Que isso, Lissin? Está loucão! Nossa, saiu muito bem no proteger. Porque ia tomar o knockback do Hakim. O Hakim posicionou bem ali o knockup. Flash do Blitzcrank totalmente errado. Não acertou o puxão para cima do Hakim. Toma o hit da torre. Os bronzes estão bem agressivos, mas estão bem ruins na questão de vira, né? Não acertaram absolutamente nada. Tivemos, então, o Flash do Blitzcrank sendo utilizado. Lissin para cima. O Lissin está dando os bait dos bait dos bait. Tentando dar um zolessa ali no Hakim. Forçando alguma coisa. Mas em uma dessas que ele vai no ataque na onda Sônica e não consegue voltar no proteger. Ele pode acabar sendo eliminado pelo Hakim. Acertou a outra onda Sônica. O Hakim seta bem ali o Minion na frente. Consegue pegar o de trás também. Começa a melhorar um pouco a situação de farm para o Hakim. Os bronzes perderam um pouco daquela pressão debaixo da torre. Percebe que o Hakim consegue farmar quase todos os Minions da rota. Lembrando que o Hakim veio de Flash Purificar. Acabei nem comentando isso. Então, se ele tomar ali um bait da Morgana ou for preso por alguma coisa, ele pode utilizar o Purificar. Está muito à frente o Lissin. Nossa, o Hakim acertou um Q em cima da Morgana e do Blitzcrank. Mas os bronzes não dão zolos, não. Eles vão empurrando. Mais um Q agora em cima do Malphite e da LeBlanc. O Hakim faz de tudo para pegar o máximo de farm possível. Vai farmar. O puxando do Blitzcrank não acerta. O Hakim saiu muito bem para a esquerdinha ali. Agora utiliza bem dos seus ataques básicos para farmar o que dá. O Minion de trás ali não conseguiu. Olha, quando o Hakim pegar level 6, acredito que ele vai tentar burstar alguém. É o combo dele. Ele tem ali o dano verdadeiro muito alto. Se ele conseguir o quê? Com a lentidão. Aí o knock-up. Está aí. É esse o combo. É direto no Blitz. Olha o combo sensacional. Tem o escudo for todos para cima do Hakim. Aqui não tem mais muita mana. Tem todo o combo. Ele consegue desviar muito bem. E o Blitzcrank, que não tinha flash, acaba recuando. Vai ser obrigado a dar recal. O Hakim, que não tem mana, não tem tanta vida. Agora vai ser obrigado a voltar. O Lissin. E flashão da Sônica. Horrorosa, hein, Lissin. Bah, horrorosa, hein, meu. Então o Hakim está voltando da base aqui. Como vocês podem ver, ele veio com 3 anéis de Doran e a bota para ter um pouco mais de velocidade de movimento e 3 poções. Enquanto os bronzes também fizeram as suas compras ali, né. Muita resistência mágica na mão do Blitz. Resistência mágica na mão do Lissin. Resistência mágica na mão da Leblanc. Então todo mundo realmente preocupado em não tomar esse dano do Velcro. Só não podem esquecer que ele tem dano verdadeiro, né. Então o dano verdadeiro é verdadeiro. Ou seja, ele ignora a defesa e ignora tudo. Ele se fala assim, sente dano verdadeiro, é sente dano verdadeiro. Não importa quanto de defesa tem aquele campeão. Então o Hakim continua farmando. Continua segurando bem. A Espelha de Velcro é uma boa escolha porque limpa muito bem onda de minions e pode explodir alguém. Lembrando que o Lissin está sem flash. O Glitz também está sem flash. O Hakim ainda tem o seu flash. Ainda tem o seu combo. O dano do Hakim começa a machucar. Ele precisa tentar pelo menos tirar um pouco de vida dos jogadores antes de dar o combo, né. Ele deu o primeiro combo no Blitz porque é o Camarão matando. Purificar. Vamos ver se o Lissin vai para cima. Todo o combo. Hakim não utilizou o Purificar. Na verdade até falei achando que ele ia utilizar. O Lissin está bem à frente. O Hakim já utiliza as suas poções. Acerta bem a lentidão ali no Lissin. Está ali. Hakim avançando então para farmar. Nós temos o Lissin tentando acertar alguma coisa. Nossa, esse Q do Hakim foi bom, hein. Pegou o Lissin e o Blitzcrank. O Lissin já não está com a vida completa. Então pode ser um bom momento para o Hakim tentar focar em cima desse Lissin. Levels 5 e 4, né, para os bronzes. Nisso que o Hakim vai ter que tomar muito cuidado também. Ultimate do Malphite com todo o combo do time dos bronzes. Então acho que esse é o ponto preocupante para o Hakim. Ele precisa tentar eliminar alguém antes do level 6 dos bronzes também. Jogar as habilidades. Limpa os dois minions. Acabou até ferrando o minion um pouco ali. Toma esse combo. Desvia bem da Morgana. Desvia bem do Lissin. É um jogo de inteligência. É um jogo de ter que desviar. Para você treinar seu Ronaldinho ali. Lembrando que sai muito bem do para frente ali do Q do Vel'Kos. Vamos ver se o Hakim limpa essa onda de minions com as habilidades. Ele não foi pego, mas acertou. Olha o dano que a Leblanc levou, hein. Já tomou o primeiro estouro da marca ali do Vel'Kos. Tomou bastante dano. Toma mais um pouco. Tem o teammate, o Hakim. Essa Leblanc está com pouca vida. O flash do Blitzcrank já voltou. Então o Hakim vai ter que tomar muito cuidado. Acredito eu que o Hakim vai ter que fazer outra volta para a base. Para recuperar essa mana. Comprar o ouro. Só que ele não está tão bem em questão de mana aqui. E também tentar comprar o máximo de itens possível. Os jogadores podem pegar o level 6. E o Hakim pode ser até eliminado debaixo da torre. Lembrando, os brons podem se sacrificar. Jogar juntos para se sacrificar. Eles não precisam ali tentar ficar todo mundo vivo. Se ficar só um vivo e ganhar, vitória de todos. Tem que jogar como um time. Tem visão ali da sentinela. Consegue limpar. E ainda acerta o Lissin. Deu todo o combo. Nossa, o dano verdadeiro. O Lissin sai com pouquíssima vida. Era o que o Hakim precisava para deixar o jogo no 1x4. O Lissin vai ser obrigado a voltar. Gasta o seu flash. O Hakim toma ainda o all-in ali da Leblanc. Mas a Leblanc acaba sendo obrigada a recuar para sair das habilidades. E depois desses minions aí o Hakim deve ir para a base para comprar os seus itens. Aqui tem 1.300 de ouro. Vamos ver se ele volta com bastão. Não é necessariamente grande. Ou se vai focar em itens menores. Hakim voltando da base então. Ele veio com um capítulo perdido e 5 poções. O Malphiteão está sozinho ali. Foi obrigado a dar o flash para fora do knock-up do Hakim. O Hakim reconheceu que o Malphite estava sozinho. Muito à frente. Que ele poderia eliminar um grande engage do time dos Bronzes. Mas o Malphite gastou o flash na hora certa. Agora só tem o ultimate para escapar mesmo. Aqui em level 10. Os Bronzes level 5. Não é nada de sim level 5. O resto é level 6 já. Todo mundo de ultimate podendo focar. Então... Nossa, que jogada do Hakim. Vai ter um knock. Hum... A Leblanc foi muito inteligente para usar o ultimate da distorção ali. Sair fora do range e do alcance. Range e alcance é a mesma coisa, né? Fora do alcance e do Hakim. Vamos lá. Hakim voltando para o meio. Ele acabou de acertar uma habilidade ali no... Ele está segurando bem a torre dele. Já que todos os jogadores dos Bronzes não estão chegando próximo ali da torre. Ele não tem ninguém para realmente tirar muito dano. Não tem uma cage. Não tem uma de carry ali. Olha o dano do Hakim no Malphite. Foram três habilidades estourando a marca do Melcos. A valida todo o combo para limpar onda de minions. Esse que é o combo dele. Hakim já tem ultimate. Já tem flash purificagem que ele não utilizou. Acerta a Leblanc. Está machucando. Pode ser o momento do Hakim encaixar aí o seu combo em alguém. Claro, os Bronzes podem tentar esse all-in. Estão jogando bem para trás os Bronzes com bastante medo. Desvia de tudo o Hakim. É bom que ele também já está treinando aí para quando for jogar no CBLOL. Já vai treinando e desviar das habilidades. Mais um Qzão. Não acerta a Leblanc. Não acerta ninguém no caso. Joga a habilidade ali na frente. Foco na Leblanc. Aqui a Leblanc dá até a dispersão para a frente para desviar. Uma boa tática da Leblanc para desviar das habilidades do Valkus. Ele usa no minion da frente. Não consegue acertar ninguém. Muito difícil. Os Bronzes chegarem nessa torre. Eu sei que o Hakim sozinho consegue segurar uma torre de cinco campeões. Já que ele tem as habilidades aí. Todo esse combo do Valkus. Como vocês podem ver. Então fica complicado para eles chegarem. Mesmo o Blitz podendo tentar um puxão. Um all-fight. Um ultimate. Seguido por um combo da Morgana. Então a situação do Hakim não é a das mais fáceis. Mas os Bronzes também não dificultam tanto assim nesse momento do jogo. O dano que o mal-fight levou. A marca foi estourada. O mal-fight acabou nem percebendo ali que a marca foi estourada. Opa! Pegou! É todo o combo acima da Leblanc. Ela vai tentar escapar e voltar para o outro lado. Mas não deu certo. Ela tinha flash e nem utilizou o first blood para o Hakim. Ele deixa o jogo no um contra quatro. E vai começando a encaminhar o seu jogo. A sua partida. Vai ficando um pouco mais fácil. Tudo bem. Foi uma Leblanc. Mas é a grande causadora de dano aí. Desse quarteto agora dos Bronzes. Então muito importante ter eliminado a Leblanc. Como o primeiro abate aí do Hakim. Os Bronzes estão com muito medo. Sinto que os Bronzes. O mal-fight principalmente. Pode tentar alguma coisa. É lógico. O Hakim vai dar flash. Purificar. Vai ser tão fácil eliminar o Hakim. Ele está com a skill em dia. Toma bastante dano ali. O mal-fight perde a passiva. O Blitz vai para cima. Pode tentar um puxão. O Hakim fica só na espera. O Blitz consegue o puxão. Tem o foco da torre. Lindo! Oroki-up! O Blitz vai ser obrigado a recuar. Um flash para sair do ultimate. Olha o Lissin. Chutou o Hakim para o lado errado. Vai tomando bastante dano. Vai ser obrigado a correr. Mas sai com uma exaustão. O Lissin sai. Mas o Hakim jogou demais. Primeiro porque. Ele foi puxado. O Blitz ficou ali para dar o knock-up. O Mal-Fight entrou no ultimate. E o Hakim saiu com um grande flash do ultimate. Ainda deixando o knock-up nos dois jogadores. É que o Hakim não tinha ultimate. Senão teria sido um grande estrago para cima dos jogadores bronzes. Mesmo assim. O combo dos bronzes já foi utilizado. E eles não eliminaram o Hakim. Mas tiraram o flash. Então. 2.100 de ouro. Tem bastante para comprar. Vamos ver o que ele volta para a base. Olha o Morelo. Morelo fechado. Muitos pings. Olha como os bronzes estão com medo. O Hakim foi para a base. Eles não chegam próximo à torre. O Hakim está segurando a torre tier 1. Bom para o Hakim. Agora sim. Os bronzes chegam próximo à torre. O Mal-Fight foi pego. Aqui o Hakim não tem ultimate. Dá todo o combo. O Mal-Fight vai ser obrigado a recuar. Foi para a base o Blitz. Vai para a base também. Será o Lee Sin? Não. Aqui vai ficando por enquanto nesse 1x3. Morelo vai fazer muita diferença. Pode ficar agora 1x2. O Mal-Fight vai para a base. O Lee Sin vai para a base. Vai ficar 1x1. Não. 1x2. Fica o Lee Sin por ali. Aqui pode reconhecer isso. Ele vai chegar na torre. Acredito eu que ele vai conseguir jogar um da de minions ali próximo à torre. Vamos ver se a Morgana segura. E nem avança muito. Ele vai recuar de novo? Não. Estou recuado aqui. Eu também não tomo muito dano. Aquele pé atrás. Acho que muitos jogadores que jogam um 1x5. Eles falam que você não pode se afobar. E o Hakim não está nada afobado. Está realmente mostrando que quer ganhar. Será? Será que ele vence? Se é o mão para jogar o nosso 1x5 contra os Pratas? Poucos venceram. Poucos. O Hakim pode ser um deles. Entrar no nosso Hall da Fama. O Hakim já tem ultimate. Não tem flash no momento. Mas tem o Purificar caso for pego pela Morgana. Também não está muito bem. A Morgana não está acertando muito o combo de habilidade. Opa. O Morgana tomou 2 hits. O Malphat vai estourar a marca. 3 jogadores com 2 hits da marca. Mas nenhum deles foi focado por mais nenhuma habilidade ali. Vai chegar outra onda de Minions agora. Chega também o Lee Sin. Ele saiu bem. Se ele toma esse Knock Up. Poderia ser o combo do Hakim. Mas ele saiu bem. O Hakim tem que esperar o tempo de recarga. A hora das habilidades. Mas vai focando o Lee Sin. Acerta ele. Consegue estourar duas marcas. Mais uma habilidade estoura a terceira. E aí pode ser o que o Hakim precisa para iniciar o combo. Não. Não acertou. Minions estão batendo na torre. Ele até toma ali todo o combo. Gasta tudo para limpar a onda de Minions. Teve a onda Sônica. O Lee Sin tem Flash. Tem Ultimate. Então pode ser o combo que o Lee Sin quer ali. Dar o Iseq. Só que será que ele vai conseguir dar esse Iseq? Não é fácil. Com o Flash é um pouco mais fácil. Mesmo assim. Mas não é tão fácil assim. Vai dar 20 minutos de partida. O Haralto já nem está indo para casa. Não aguenta mais o jogo. O Haralto esperando esse 1x5. Não tem torre tiro. 1 destruída. Vai cair as torres laterais. Torre do Hakim ali do boss está quase destruída. O Blitz toma bastante dano. Aqui jogando da maneira mais segura possível. Mais um Qzão. Não funciona. Dá o combo. Vai ter o Ultimate. O Hakim não tem Flash. Ele foi pego. O Lee Sin deu um Flash muito estranho. Foi para cima. Por isso o cara não foi muito bom. Ele foi chitado para o outro lado. O Haralto vai ser obrigado a correr para lá. Ele tem todo o combo. Vai dar o seu combo acima dos jogadores bronzes. Tem o Pistoro para utilizar. Mas será? Ele utiliza. O Lee Sin vai atrás. Vai ser até eliminado pelo Haralto. E aí? O que eu faço? Está nessas regras ou não está? Ele foi chutado para o outro lado. O Hakim saiu vivo. Vai ser obrigado a dar recal ali em cima. Mas vai perder a torre. E eu não sei mais se está valendo. Se não está valendo. GG. Perdi. Ganhamos. Me esqueci. Mano. Eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo. Ele tomou um chute, velho. Ele tomou um ring out. É. Eu vou deixar valendo, velho. Vamos ver o que eles decidiram. Eu não tenho... Estão três minutos de delay. Eu não tenho... Ele foi forçado a sair do mapa, né? Pode continuar. Está ligado? Ah, não acredito. Ele saiu do mapa. Eles saíram. Eles quitaram, velho. Ah, não, mano. Mano, isso nunca tinha acontecido. O Hakim... Meu Deus do céu, velho. Bom, eu vou dar... Já que eles saíram... Já era. Eu vou dar loss para o Hakim. Vou conversar com ele. Vou deixar esse como parte 1. Vou ver se ele quer fazer a parte 2. Mas é isso, galera. Essa vai ser a parte 1, então. O Hakim foi jogado para fora do ring. Vamos contar com isso. Vou conversar com os juízes do 1 vs 5. Deixem nos comentários se você acha que valeu ou não valeu. Se o Hakim merece uma segunda chance para fazer 1 vs 5 conseguindo a eliminação ou sendo eliminado. Ou se essa valeu e está nas regras. Ele foi chutado para fora. Perdeu mesmo. Beleza? Deixa aí nos comentários, galera. Vamos bater um papo com o Hakim. Falar um pouco com ele. E não se esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever no canal e deixar um comentário também. Além de se você acha que o Hakim venceu ou perdeu. Deixa aí nos comentários quem você quer ver no próximo 1 vs 5. Beleza, galera? Valeu!